Doutor, hoje o senhor ouviu algumas testemunhas. O que podemos adiantar sobre o caso da morte da policial? Essas testemunhas foram preponderantes nessa investigação, uma vez que elas reconheceram sem sombra de dúvida as pessoas que nós consideramos suspeitas nessa morte que vitimou a policial militar Bárbara. Já tem gente identificada, doutor? Tem, tem várias. Todas as pessoas que nós estamos investigando já foram identificadas pelas testemunhas que nós estamos terminando de ouvir hoje, ouvimos hoje de manhã, na parte da tarde de ontem também. Quantas pessoas teriam participado desse crime lá no dia da morte da policial? Duas pelo menos? Diretamente uma pessoa, mas indiretamente seis pessoas. Seis pessoas? Seis pessoas que foram, de alguma forma, ou mandante ou por interesse, mas foram seis pessoas e a pessoa, o autor do crime. Doutor, interesse esse de que tem a ver com o assalto que a policial sofreu, a tentativa lá no dia 17, que ela teria avaliado um criminoso na época? É bem possível. Nós estamos trabalhando nessa linha. Pode ser que essa pessoa que quis se vingar, né? E a matou por, a traição, por vingança. Foi uma execução cruel, né? Mas pode ter alguma coisa nesse sentido daquele assalto praticado contra ela, que ela, revidando, acertou um deles, que se encontra preso hoje no 11º distrito. Doutor, a policia tinha sofrido alguma ameaça, alguma coisa ou não? Não. Não há notícia de que ela tenha sofrido alguma ameaça. Doutor, o senhor disse em relação a suspeitos que terão sido identificados por vítimas. Eles podem ser presos nas próximas horas? Doutor, alguém pode ser preso, envolvido nesse caso, nos próximos dias? Com certeza. É o que nós esperamos. O nosso trabalho é dirigido a isso. Prender todos os suspeitos, todos os autores envolvidos nessa morte. Nós temos que dar uma resposta rápida para a sociedade e para que os bandidos também não pensem que eles vão ficar impunes numa ação dessa. Eu acho que a polícia tem que ficar livre para punir, prender e apresentar as provas desse crime para o judiciário, sem que tenha medo de sofrer alguma represália, de quem quer que seja. Obrigado. Obrigado.